O Conselho Nacional do Ministério Público anulou o julgamento do ex-governador Carlos Moisés no caso dos respiradores. A justificativa foi que Moisés não teve garantido o pleno exercício do direito de defesa. O Conselho analisou a decisão do Procurador-Geral de Justiça que pediu o arquivamento do inquérito cível que apurava o suposto envolvimento de Moisés na compra de 200 respiradores fantasmas. Sobre esse assunto, o ex-governador concedeu uma entrevista exclusiva para o Grupo ND que você pode acompanhar acessando o nosso portal ndmais.com.br. Lá você confere todo o caso e a informação completa.